O rei do axé Não tem motor de arranco Também não pega no tranco Rasgaram o couro do banco Foi o da frente e o de trás Quebraram o distribuidor E tupiram o caburador Furaram o radiador O lambado voltou e agora não presta mais Coitadinha da Ivete Facilitou e estragaram seu chavete Coitadinha da Ivete Em menos de uma semana estragaram seu chavete Coitadinha da Ivete Coitadinha da Ivete Coitadinha da Ivete Coitadinha da Ivete